O capoeirista tá batendo no seu adversário Ele não precisa encostar o pé Ele deve ter o seu corpo ferrado, manejado Não há um pé, essa luz defendeu Tudo pra encostar e no pé O capoeirista tá batendo no âmbito Nunca tenha medo do seu inimigo Quando não é você Que começa a brigar Sabendo o caralho De cabeça abaixo e bem danado Pois tem tudo que cai do céu É sagrado Pois tem tudo que cai do céu É sagrado Mar é de regemata Deixa a praia descoberta Uma outra vai Outra outra vem Não fique triste Que seu amor pode lutar bem Não fique triste Que seu amor pode lutar bem Infeliz no jogo Infeliz no amor Saúde e felicidade Saúde e felicidade Saúde e felicidade Que seu amor pode lutar bem E amanhã o lindo dia vai nascer E amanhã o lindo dia vai nascer E amanhã o lindo dia vai nascer Terram Assum 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 Att kernel